Uma Lágrima Caindo do teu rosto Vejo que o desgosto Tomou conta de ti Vejo teu sembrante Dominado pela dor Vejo que tu necessitas do Senhor Sabe meu irmão Eu também já passei por momentos difíceis assim Mas sabe de uma coisa Eu recorri a Deus Entreguei a Ele todos os meus problemas E Deus veio ao meu encontro E tudo se fez muito belo na minha vida Faça você o mesmo Entregue a Deus Um sorriso Posso ver na tua face Vejo que a tormenta Chegou ao seu final Vejo em teu rosto O sorriso que venceu Vamos juntos agradecemos a Deus Eu Música 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 Legenda Adriana Zanotto